As fundações João Mangabeira do PSB, Perceu Abramo do PT, Maurício Grabois do PCdoB e Leonel Brizola do PDT realizaram o seminário Política de Defesa Projeto Nacional de Desenvolvimento que teve como objetivo levantar a discussão sobre a defesa nacional, um assunto pouco debatido por esses partidos. Esse debate sobre a questão da defesa nacional feito pela esquerda, incluindo a presença de vários oficiais militares e generais eu acho da maior importância e inaugura um novo momento no debate deste tema da defesa nacional. Eu acho que a importância do Brasil requer que nós não tenhamos nenhum preconceito na discussão desse tema e acho que aqui não está tendo e será certamente enriquecedor para que os nossos partidos, para que o parlamento e para que o Brasil pense a sua política de defesa nacional com base e com fundamento nos interesses estratégicos do nosso país. O ministro da Defesa, Celso Amorim, abriu o evento e observou que a discussão sobre a defesa nacional vem crescendo no país. Tenho sempre percebido esse grande interesse em discutir a questão da defesa. Eu acho que há uma consciência crescente que o Brasil tem que zelar pelos seus recursos e zelar pelas suas capacidades e esse cuidado tem que ser feito por ele próprio, quer dizer, defesa por definição é algo indelegável e o Brasil tem que se preparar para cumprir. O seminário foi dividido em dois momentos. No período da manhã, as autoridades debateram sobre as estratégias de defesa. À tarde, os pontos abordados foram sobre os programas de defesa nuclear, cibernético e espacial. O vice-presidente nacional do PSB e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Roberto Amaral, participou das duas mesas e destacou a importância de se criar uma política de defesa efetiva no Brasil. A tecnologia não espera os retardatários, ela avança. O projeto do VLS, porque tem 30 anos, é um projeto superado. Se nós não avançarmos imediatamente no projeto submarino nuclear, nós não teremos submarino nuclear. E ninguém nos venderá submarino nuclear. E nós não teremos defesa de quase 8 mil milhas de costas se não tivermos um submarino nuclear. E não ter submarino nuclear para defender a nossa costa, principalmente agora, depois do Prassal, é suicídio. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, também deu sua contribuição para o debate. Ele falou sobre a realidade do programa espacial do Brasil. A gente não muda nunca completamente uma situação. Você tem que redirecionar, vamos dizer assim, práticas históricas, né, para poder ter sucesso no futuro. Isso é o que acontece com o programa espacial. Eu acho que tem algumas transformações da maneira de operar o programa, tá entendendo? Da operacionalidade da coisa, que são fundamentais. Uma delas, que eu realcei aqui, que é absolutamente fundamental, que é um protagonismo maior das empresas brasileiras. Em sua palestra, o ministro Raup lembrou que recebeu o apoio do governo para os projetos estratégicos de defesa. E fez uma projeção dos avanços desse investimento. Estamos passando agora para 400 milhões. E queremos passar logo para uma faixa aqui de 1 bi, tá entendendo? Isso é o que nós estamos propondo aí. Eu não quero avançar essas propostas sem mostrar resultados. Carlos Siqueira, presidente da Fundação João Mangabeira do PSB, avaliou de maneira positiva o seminário. E declarou que as expectativas foram superadas. O seminário sobre defesa nacional superou a expectativa de todos nós pela discussão em alto nível. A franqueza com que todos os expositores trataram do tema. E, sobretudo, a sintonia no que é essencial sobre os diferentes temas nuclear, defesa cibernética e aeroespacial. Então, foi um conjunto de contribuições de altíssimo nível que eu acredito que merecem se transformar. Como se transformarão num livro que será colocado à disposição, não só das universidades, das nossas fundações, dos nossos partidos e do parlamento. De maneira que possa contribuir, de alguma maneira, na formulação da política de defesa do nosso país. A forceira cibernética e aeroespacial. Obrigado.